NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e nós vamos fazer hoje uma pintura de Goku na sua forma Super Saiyajin azulão, onde ele fica ali com o cabelo azul. Pelo que eu entendi, e vocês me corrijam, eu não estou acompanhando a saga de Dragon Ball Super ainda, e eu acho que eu vou esperar dublagem em português. Eu gosto das vozes de japonês, eu adoro japonês, eu adoro anime na língua original, mas eu tenho aquele calor pela série em japonês, então como eu ouvi falar que vai ter aí provavelmente uma versão em português, eu tô esperando pra ver isso. Mas lá, pelo que eu entendi, o Goku tem um novo modo aí de poder, onde ele vira um deus, ou algo assim. E aí, tem, ele pode também ficar Super Saiyajin Deus. Então aí, ao invés de ter aquele cabelo magenta, ele fica com o cabelo, ao invés de ficar amarelo, ele vai ficar azul, pelo que eu entendi. E, se eu não me engano, bom, eu não vou falar mais nada porque isso pode ser um spoiler pra quem ainda não acompanhou, então eu vou ficar quieto, vou parar por aqui. Pessoal, vocês podem ver que eu tô tentando aí uma técnica de pintura que lembra aquilo que a gente já viu com a técnica do dragão, só que com um pouco mais de cores. Porém, vocês podem ver que eu estou adicionando sombras, e isso é normalmente algo que eu não faço. Pra fazer essa pintura, eu peguei ali tons de base que me lembravam essas cores, se elas estivessem sendo iluminadas, somente pela luz do céu, a luz indireta do céu, e não pela luz direta que a gente vai ter ali, de uma luz solar vindo ali pela esquerda, que vai dar um toque muito maior. Porém, eu não queria escolher aquele tom de base super escuro e adicionar luz em cima disso, então eu peguei um tom ali, mais ou menos iluminado, e eu tô adicionando sombra depois. Isso é algo que é um pouquinho o contrário do que eu normalmente faço. Mas, também é uma maneira muito divertida de começar a fazer essas coisas. Eu falei aí em outros dois vídeos que eu ia falar pra vocês sobre um brush que mudou o jeito como eu pinto. E, realmente, nesse vídeo vocês vão ver que eu vou girar a tela com um pouco mais de frequência do que eu normalmente faço. E isso é porque eu encontrei um brush que se chama Ambient Occlusion. É um brush que tem um efeito, onde de um lado ele tem uma parte super esfumaçada, e na outra ele tem um lado super duro. Então, ele faz exatamente isso, que é a luz, né? Essa sombra de oclusão. Onde você tem um contorno bem duro, onde os objetos estão encontrando, como cada pedaço do cabelo encontra com o outro, ou onde tem dobras na roupa. Ali tem aquele contorno bem rígido, bem seco, bem afiado. E, indo embora disso, tem uma curva bem tranquila dessa luz indo embora. E esse é um brush feito pelo Sam Nielson, que é um dos caras que, com o curso dele, eu aprendi bastante coisa no Schoolism, que é aquele serviço onde tudo é em inglês, mas é muito bom também. E tem várias pessoas muito legais lá, dando esse tipo de conteúdo também. Ele tem dois pacotes, né? Tem aquele pacote que custa mil doletas, onde o professor vê o que você tá criando, e depois te dá feedback, e esse tipo de coisa. O curso de pintura digital que vocês sabem, que eu estou criando, ele é, na verdade, focado no tipo de aula, que é o tipo de aula que eu consegui fazer em muitos outros sites por aí. que é, basicamente, acesso a conteúdos de aulas que são exclusivas. E não necessariamente um vídeo onde vai ter tarefinhas e não sei o quê. É simplesmente a exposição de todos, basicamente, todos os segredos que existem ali. Eu tô contando tudo, gente. Eu tô contando tudo no curso. É... Mas é lógico que sempre tem uma coisa ou outra que a gente pode reforçar num segundo curso, que é a ideia do segundo, né? Que é justamente falar sobre esses conceitos mais focados em como escolher cores e tudo mais. O primeiro curso, ele é instrumental. É pra você que ainda não consegue pintar nada no digital, conseguir a começar a criar suas primeiras artes, porque você vai saber do início ao fim que ferramentas, como que eu faço, o que que eu uso. Não vai ter mais segredo nesse... Nem confusão nesse pedaço da sua arte. Eu tô falando bastante do curso recentemente, pessoal. É porque o negócio tá quase pra lançar. Eu não tô nem acreditando que finalmente esse negócio tá ficando pronto. Porque realmente é... É muito trabalho, gente. Eu tô pensando nesse produto aí pra vocês desde o ano passado que teve ali a primeira ideia de que, poxa, talvez eu realmente consiga fazer isso com a audiência que eu tenho aqui no canal, com o que vocês querem aprender e o que eu posso ensinar. Então, é muito legal ver que tudo isso tá começando a acontecer. Nesse Goku, pessoal, eu fui e voltei um pouquinho com a iluminação porque eu... É muito complicado fazer a cara do Goku porque ele é completamente irreal, né? As proporções são completamente absurdas e isso realmente foi algo que eu tive que trabalhar. Voltando pra aquele brush que eu encontrei, eu vou deixar aqui linkado na descrição pra você baixar esses presets. Eles são presets assim como aqueles brushes do Kyle Webster. Então, você tem que fazer o carregamento deles ali naquele símbolo que tem na esquerda. Você pode ver ali que tem o logo do Photoshop e logo embaixo se a ferramenta pincel tiver selecionada vai ter um pincelzinho ali diferente. Ali você consegue carregar esse tipo de brush que é um Tool Preset e não um brush no formato ABR. Esse brush, pessoal, tem vários brushes lá super interessantes mas o que eu usei de verdade foi esse Ambient Occlusion e o que que acontece? Normalmente, como eu fazia esse efeito de Ambient Occlusion? Eu fazia de duas maneiras. Ou eu usava um pincel completamente assim escuro e grosso e eu passava ele na parte que precisava ser rígida e na outra parte que precisava ser esfumaçada eu podia usar a borracha pra recortar isso ou usar também aquele nosso brush de borrar usando a ferramenta Smudge que tem ali um pouquinho de Scattering ativado pra poder dar aquela esfumaçada. Isso era algo que eu gostava de fazer porém dá uma trabalheira porque são duas etapas você tem que passar o pincel e depois você tem que apagar o outro lado. Também dá pra fazer com a Laço Tool e depois passar um brush mais esfumaçado. A Laço Tool você já vai ali fazer exatamente o lado que precisa ser bem rígido bem certinho você já consegue fazer com a Laço Tool e o lado que precisa ser esfumaçado se você usar um brush bem fofão ele vai fazer aquela fofonice do outro lado e como o Laço Tool tá fazendo uma seleção a parte não selecionada vai ficar ali com aquele edge bem sharp. esse que é o legal desse tipo de coisa é sharp edges e soft edges tem transições nos nossos personagens e algumas dessas transições de volumes podem ser feitas com linhas bem duras ou linhas bem macias e é legal você conseguir pensar nessa diferença de transições você pode ver por exemplo no nariz do Goku tem áreas que tem transições suaves e tem áreas que tem transições bem duras e isso é importante você entender essa variação vocês podem ver ali que aquela sombra que tá no rosto do Goku ela é um pouquinho mais suave ou aí nos dedos mesmo ela é suave e tem outros lugares onde a sombra vai fazer uma linha bem marcada normalmente numa sombra projetada como ali embaixo do pescoço dele se a tela parar de girar por um instante mas o... é porque com esse brush é muito mais fácil fazer girando a tela sorte que esse atalho existe o atalho R no teclado e as coisas começam a funcionar um pouquinho melhor e esse brush me permite fazer esse efeito de um lado sharp e o outro lado soft de uma vez só com uma passada ao invés de duas etapas sempre são duas etapas ou é seleciona passa pincel ou é passa pincel depois apaga ou esfumaça então eu consegui fazer isso de uma vez só é maravilhindo porque agiliza o meu processo e pela primeira vez eu encontrei um brush que fazia isso e na verdade eu acho que eu conheci o brush porque eu pesquisei exatamente isso eu pesquisei ambient occlusion brush porque eu lembro de ter visto isso em algum lugar eu acho que o Sam fez algum vídeo sobre isso no YouTube eu acabei vendo e eu ouvi no blog dele porque na verdade ele postou isso no blog o link que eu vou deixar pra vocês é o link do blog dele mas eu também vou deixar o link do download direto porque eu quero que vocês vejam o blog dele pode dar uma passada lá tem muita coisa legal mas o link tá numa confusão ali tá tudo em inglês se você não soubesse você não vai achar o download então eu vou deixar o link do download e o link do blog se você puder dar uma clicadinha nos dois porque pelo menos pro cara ganhar o view né que vocês vieram daqui com isso eu consegui fazer algumas coisas muito mais facilmente eu fiquei surpreso que eu achei que eu ia usar esse brush de ambient occlusion simplesmente pra fazer aquelas áreas mais retinhas de sombras mas eu não sabia que eu também ia poder usar isso pra fazer áreas de luz e eu achei isso simplesmente bonito demais da conta mesmo que por exemplo ali áreas do cabelo onde eu queria que tivesse uma transição bem mais dura bem mais sharp eu consegui fazer ela ali onde eu queria por exemplo que o cabelo tivesse bem divididinho e eu fiz exatamente ao invés de escolher uma cor escura eu escolhi uma cor mais clara e deu certinho pessoal vocês estão vendo aí que eu estou na parte de adicionar alguns efeitos finalizantes aí eu coloquei umas pedrinhas flutuando porque Dragon Ball sem plé daqui flutua não é Dragon Ball é mesmo? tem que ter uma pedrinha voando pra demonstrar o poder do maluco eu também joguei aí um blur um blur radial em modo zoom que é pra dar aquele destaque no final uma correção de cores por ali pra deixar isso tudo certinho os detalhes desses processos pessoal a gente tem tudo no nosso curso introdução à pintura digital e este é o nosso Goku aqui em toda a sua glória do seu cabelo azul do modo super ou modo deus do super saiyajin eu gostei muito do resultado porque eu não faço um desenho do Goku faz tipo uns 10 anos então e foi muito legal poder refazer esse personagem agora com tudo isso que eu vim acumulando e aprendendo com o tempo é realmente divertidíssimo poder fazer isso então pessoal eu quero que vocês digam aí o que vocês acharam tem alguma crítica ah Gui eu não gostei como você resolveu o nariz eu faria de uma outra forma por favor deixe esse tipo de informação aqui pra mim que eu adoro ver a opinião de vocês é isso aí pessoal a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado pela sua presença valeu e falou um 1 O O G mira a gente se vê no próximo vídeo o o o o o o o Obrigado.